Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. Se você não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo no botãozinho inscrever-se pra toda vez que eu postar vídeo, você receber a notificação. Bom pessoal, devido ao grande sucesso que teve aí quando eu lancei os kits, eu sempre, todo ano, no final do ano geralmente, eu separo várias roupas, né, pra quem não sabe, eu separo várias roupas que eu faço durante o ano, monto alguns kits e ponho a venda pra vocês. E no final desse ano, quando eu fiz esses kits, eu fiz kits de tecido. E vocês pediram muito pra mim trazer mais os kits de tecidos, então, aproveitando aí essa quarentena que tá todo mundo em casa, pensando nisso, eu trouxe alguns kits, são poucos kits, tá gente? Tenho só quatro modelos, só que assim, eu tenho alguns kits, algumas quantidades de cada kit, são poucas, tá? Então, pensando na quarentena, em você ter o que fazer, gente, vocês podem comprar, tá? Eu vou mandar pelo correio, o correio está funcionando normal, eu liguei na agência dos correios pra confirmar se está funcionando normalmente. Então, vai chegar aí na sua casa, você não vai sair de casa, vai ficar aí quietinha e vai receber o tecido, vai costurar aí, tá? Então, como eu disse, temos poucas unidades de cada kit, não tenho muita, sério, eu peguei os tecidos que eu tinha aqui só pra fazer esses kits pra vocês, pra vocês ficarem em casa. E, gente, os preços estão fora da realidade, vocês vão ver aqui que pela quantidade de tecido, a qualidade do tecido que tá vindo, tá saindo muito em conta, é pra cavar mesmo, pra limpar aqui, pra tirar todos os tecidos que eu tenho mesmo e pra você costurar aí na sua casa. Bom, então, vamos falar dos kits, vou mostrar os kits pra vocês, tá? Mostrar os tecidos, a quantidade de tecido que vem em cada kit e tem kit que vem em linha também. São quatro kits, tá certo? Então, como que você vai fazer pra comprar esses kits? Você vai me mandar um e-mail com o kit e o seu CEP pra mim calcular o valor do frete, tá? O valor do frete é separado, você vai pagar a parte. Esses valores que eu vou passar aqui no vídeo pra vocês, são somente por depósito bancário, tá, gente? Porque, realmente, eu tô dando pra vocês o tecido, então não tem como eu passar no cartão esse valor. Se você quiser comprar e quiser passar no cartão parcelar, beleza, a gente aceita, só que daí é outro valor, é um pouquinho a mais, porque não tem como mesmo, esse valor que eu tô passando vocês vão ver que é muito barato, tá? Então é isso, eu vou mostrar agora os kits pra vocês, então vamos lá. Kit, vai ser kit 1, kit 2, kit 3 e kit 4. Então, você quer comprar kit 1? Você me manda um e-mail, Jô, eu quero kit 1, só que, gente, como eu disse, eu tenho poucas unidades de cada kit, então já manda já o e-mail, sabe? E, assim, trabalhar com reserva é complicado. Eu vou reservar no máximo um dia pra pessoa, tá, gente? Não tem como eu reservar mais do que isso. No final do ano deu uma confusão, que eu fiquei aqui com vários kits reservados e várias pessoas querendo, depois eu acabei até conseguindo vender pras pessoas, mas, assim, as pessoas pedem pra me reservar. Eu deixo reservado, então, se você reservou e não vai poder ficar, gente, não tem problema, só me fala, entendeu? Jô, eu não vou poder ficar, mas me fala, porque às vezes eu acabo segurando kit e aí eu perco de vender pra outra pessoa que tava querendo. Então, eu só vou segurar um dia pra pessoa agora, tá? Na compra de mais de dois kits, você ganha desconto ou você pode escolher mais um metro de tecido de algodão, que daí eu dou as opções pra vocês, tá? Então, comprando de dois pra mais, você já vai ganhar desconto ou mais um metro de tecido que você já leva aí de brinde, tá certo? Você pode escolher se você prefere o desconto ou se você prefere mais um metro do tecido que eu vou ter disponível lá, que eu mando por e-mail pra você, tá certo? Então, chega de falar e eu vou mostrar agora pra vocês os kits. Gente, lembrando que se vocês forem fazer compra parcelado, eu vou disponibilizar o link pra vocês, tá? Lá no Mercado Livre, que daí vocês conseguem comprar parcelado pelo Mercado Livre. O kit 1, então, ele é composto por dois cortes de tecido e mais uma linha, tá? No total aqui, vai dois metros e quarenta de tecido e mais uma linha por trinta e nove e noventa, gente. Mais o valor do frete, tá? Então, é um metro e vinte de tecido desse jeans, olha. Esse aqui vai usar muito jaqueta jeans, agora pro inverno, calça jeans, é, tudo com estampa. Então, olha que bacana, já dá pra você fazer um projeto bacana, tá? Então, vai um metro e vinte desse jeans e mais um metro e vinte deste algodão. Olha esse algodão, olha o brilho que ele tem, gente. Olha isso. Ele é maravilhoso esse tecido de algodão, tá? E mais aqui, já vai uma linha, então, na cor aqui que você vai poder usar pros dois tecidos, tá certo? Então, o kit 1 é composto por dois cortes de tecido, mais um cone grande de linha por trinta e nove e noventa, tá certo? Se por acaso você quiser montar algum kit com tecido e outras metragens de tecido, me manda um e-mail que eu vejo a disponibilidade aqui do estoque dos tecidos, podendo ou não montar o kit separado específico aí pra você, tá? Então, me manda um e-mail falando, Deus, eu quero esse tecido, mais aquele tecido, mais aquele tecido, quantidade tal, 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 beleza? Que daí eu calculo pra vocês. O kit 2, ele é composto por três cortes de tecido, tá? Totalizando três metros e sessenta de tecidos. Gente, três metros e sessenta por trinta e nove e noventa também, tá? Então, vai um metro e vinte deste neoprene. Olha que graça esse neoprene. Ele é com o fundo, ele não é branco, tá, gente? Ele é off-white, esse fundo. E aí, todo detalhes em verde. Então, vai um metro e vinte deste neoprene. E mais um metro e vinte. É outra estampa, tá? Não é a mesma. É tudo, esses algodões aqui, brilhante. Eu tenho três estampas dele. Olha esse algodão, olha essa outra estampa. É estilo lenço essa, tá vendo? No verde. E vai esse também, mais um metro e vinte desse outro aqui, vermelho, que tem esse barrado. Olha que graça. Olha isso, gente. Vocês não têm noção do brilho desse tecido? Ele é muito lindo, esse tecido, tá? Então, o kit dois é composto por três cortes de tecido, totalizando três metros e sessenta e saindo trinta e nove e noventa. O kit três, ele é composto por dois cortes de tecido e um cone grande de linha, totalizando dois metros e quarenta de tecido, mais o cone de linha, e ele sai por quarenta e nove e noventa. Este daqui é o kit mais caro, porque, gente, vai esse setinho aqui. Na verdade, ele não é nem um setinho, a gente fala setinho, mas isso aqui é tipo seda. Olha isso, olha o caimento disso daqui. Isso aqui é maravilhoso, tá? Então, por causa desse tecido, ele fica um pouquinho mais caro. Olha isso, gente. Olha esse tecido. Tem um metro e vinte, então, desse setinho jacuar. Olha, mas sério, gente, quem comprou esse daqui do kit da Saia Gaudet sabe que tecido maravilhoso que eu tô falando. E mais um metro e vinte deste crepe de malha. Gente, olha este crepe de malha. Ele não é transparente, também o fundo ele é off-white e ele não é transparente, tá? Olha, ele é grossinho, olha atrás dele, vocês conseguem ver que ele é... Na verdade, ele tem uma trama estilo bandagem, tá? Ele é bem grossinho esse daqui, esse crepe de malha. E mais uma linha aqui no tom, que até dá pra vocês usarem, dependendo aqui, olha, dá pra usar aqui, tá? Então, o kit três, ele é composto por... Dois cortes de tecido, o cone grande de linha, totalizando dois metros e quarenta por quarenta e nove e noventa. E o quarto kit, ele é composto por três cortes de tecido, tá? Totalizando três metros e sessenta de tecido e sai por trinta e nove e noventa. Então, vem um metro e vinte de cada corte, todos em algodão, com este algodão com brilho. Olha aqui que eu falei pra vocês, então, que eu tenho três estampas, tá? Deixe algodão. Eu vou agora abrir pra vocês aqui, vocês conseguirem ver bem as estampas dele. Eu tenho este vermelho, que ele tem barrado, é barrado duplo, ó. Então, dá pra fazer uns projetos bem bacana. Olha que graça esse vermelho. Tá vendo? Então, ele tem estampa floral e barrado duplo este daqui, tá? Não tem elastano, tá? Esses daqui. Aí, temos essa outra estampa, que é estampa lenço. Um verde, olha, com estampa lenço. Olha essa estampa aqui maravilhosa, gente. Olha isso. Maravilhoso também, tá? Ele puxado mais pro verde. E aí, a gente tem o outro, que ele é o fundo preto, todo floral. Olha esse daqui. Esse daqui tá muito lindo. Vocês não têm noção de perto desse tecido, minha gente. É sério. Isso aqui tem um brilho. Nossa, vocês não têm noção do brilho disso daqui. É maravilhoso esse tecido. Só que ele é um brilho discreto, então dá pra usar durante o dia, tá? Ó, porque dependendo do jeito que você olha, você vê brilho. Pela câmera, tá vendo que vocês não conseguem ver brilho. Então, dependendo do movimento, ele aparece um pouco de brilho, tá vendo? Olha. Então, de perto, assim, aqui, pessoalmente, dependendo do jeito que eu olho, ele fica mais brilhante. Dependendo do jeito que eu olho, ele fica até sem brilho. Ó, aqui, por exemplo, eu tô olhando de assim, eu tô olhando de cima. Aqui tá sem brilho, essa parte tá toda preta. Aí, aqui, olha, onde tá pegando a luz, ele tá com brilho. Gente, esse tecido é deuso. Pensa num tecido top. Lógico que eu já citarei uns pedaços enormes pra mim, porque esses daqui eu vou fazer uns projetos bem bacanas, gente. Sério. Então, o quarto kit, ele é composto por três cortes de tecidos, tá? Tá aqui os três cortes, olha. Totalizando 3,60 metros e ele sai por R$39,90. Gente, como eu disse, esses valores é somente por depósito bancado. Então, me manda um e-mail que eu passo a conta, o valor certinho do frete. Já me manda já certinho o seu CEP que eu calculo. Mando todos os valores. Comprou mais de um kit, já ganhou desconto. Mais de um não, né, gente? Desculpa. Comprando de dois a mais, né? É, na verdade, mais de um, né, gente? Com certeza, mais de um. Se você comprar dois kits pra cima, você já ganha ou desconto nos kits, ou você pode escolher mais um metro de um desses três cortes aqui de tecido, tá? Eu não tenho muitas unidades de cada kit, então já corre pra aproveitar aí. Aproveita essa quarentena, vamos fazer projeto, porque eu tô dando os tecidos. Quem compra tecido sabe. Gente, é sério. Eu estou dando. Tá muito barato os preços. Se você fizer uma média aí de valor, você vai ver que o metro sai, você não compra, tá? Os tecidos que eu tô vendendo aqui pra vocês. Então, aproveita que eu tenho poucos kits, tenho poucas unidades de cada kit.